A gente não poupa esforço, sempre trabalhando em equipe, um na anestesia, outro cirurgia, outro radiologia, célula-tronco, videocirurgia, esse é o segredo, pra que as coisas deem certo, somar conhecimento. E mais um bichinho lindo, que a gente espera que dê tudo certo, né não? Seguimos aí, agora me fala uma coisa, Brunão, quantos projetos no mundo estão trabalhando com célula-tronco intraarticular? Ah, cara, assim que nem a gente tá fazendo... Ninguém é? É, galera, aqui a gente não fica contente de ir pro Guinness, não, acho que é ir pro Guinness umas 10 vezes por ano, né? Camila, pede o favor pra mim, faz trico, tá aqui, ó. Onde? Aqui onde tá minha mão, ó. Tá, até essa... Dois dedos pra trás da orelha, até aqui embaixo, dois dedos pra frente da orelha, até aqui embaixo, tudo isso aqui, ó. Tá. Tá? Por favor. Direito, tá vendo? Sim. Parece que tem uma trincazinha antiga aqui, né? Ah, é aqui, né? Melhorou assim? Tá vendo? Aqui tá mais lisinho. Eita, tá bem mais lisinho. Aqui tá, ele dá uma meio craquelenta aqui, né? Essa parte medial pra cá. Bom, pessoal, a gente tá com o cachorrinho aqui. Tem uma artrosezinha na ATM, né? Uma articulação tempo-mandibular que abre a boca. Um pouquinho de crepitação, um pouco de irregularidade na articulação. E a ideia é a gente acessar aqui por videocirurgia, junto com o doutor Fernando, e conseguir higienizar, lavar, tirar um pouquinho dessa fibrose, desse tecido que não tá legal, pra deixar bem livre essa articulação. E também inserir célula-tronco, pra que tenha uma reconstituição e ela volte a mastigar de uma forma correta. Eu tô aqui buscando um guia pra gente se direcionar pra ATM. Tamo aqui junto, tem tomografia computadorizada, raio-x transoperatório, equipamento de vídeo, robô, tem anestesista, tem mais, tem estagiário, tem até mais gente que estagiário aqui nessa sala hoje. Você consegue medir essa distância aqui? Qual medida? Do espaço. Essa aqui? Da articulação. Tem que ter mais um ali aí, filho. Com cinco, peraí. Quem diria aí, velho? Olha lá, ó. Você vê que o cara é bom, hein, ó. Ela tá obliquada, ela tá obliquada. Depois diminui. Ele até parou no meio, ele quer... Mas onde entrou uma agulhinha roxa, não entra o seu bagulho? Então agora vamos que vamos, ó. Fê, e aí? Vou descer um piquezinho? Eu vou... Vamos botar um campo no campo de mim? Bora. Eu vou... Eu vou... Música Fê, tenta prender o catéter aí, ó, tô segurando. Você consegue bater um raio-x e ver se a gente tá lá? Agora é legal, ó. Quer segurar você, ó? Pode soltar. Aqui, tomar cuidado pra não escorregar na luz, ó. Dá pra ver bem? Dá um zoom aí. Vai ter que dar um zoom, que eu também tô lá. Sentir aí, né? Se ligou que ela tem uma ponta, quando você aperta, ela volta, né? Só fala se a gente tá lá. Eu acho que vocês são... É que tem as duas coisas. Tem a ponta da agulha... É a ponta, eu acho que tá, tá vendo? Tá vendo? Essa pontinha aqui, ó, tá vendo? Esse daqui... Tá, abre a boca. Abre aí. Agora tá, né? Uhum. Show. Fê. Eu acho que essa produção ficou... Só que acho que você vai ter que dar a volta pra mim aqui, né? Tivete. Acho que tá batendo aí, né? Aqui tem quase essa articulação, né? É. É a versão, não conseguiu ver o espaço. Tudo isso pra mim é espaço articulado. É. Pra gente conseguir naquela visão... Vai com uma seringa. Vamos lá. Lá vai aspirar. Vamos tudo. Isso aqui sai? Esse não. Não, ela só faz esse efeito aqui, ó. Quando você empurra, ela entra e vira o visel aqui, ó. Mas ela sai... O ar que a gente põe sai por aqui também, ó. Tá. Não, eu tô pensando na hora de injetar a célula-tronca e injetar por aí. É uma possibilidade. Porque ela bate assim mesmo, tá? Sentindo bater. Se forçar um pouquinho, ela vai. Ó. Se a gente puxar assim, tipo, às vezes ela vai ficar... Ficando uma forçadinha, pra ver assim. Dá uma giradinha que ela entra. Agora acho que entrou. Sentir. Então dá uma lavada aí. Bom, galera, a gente já achou ali o espaço articular. A câmera chegou até a superfície da articulação. Não deu pra penetrar. O espacinho é pequeno. Não pode forçar muito. Mas o ponto pra inserção da célula-tronco já tá... Já tá marcado. Então agora, gente, eu vou passar só um guia pra gente não perder esse ponto. E aí arrepiar. Dá pra passar o mandril aqui dentro, Fê? Não. Não, né? Porque ele tem aquela ponta que sai pro lado, ó. Tá. Ele vai despejar lá. Se você abrir aqui, ó. Ele vai despejar no lado. Bruno, faz um raio-x aí, por favor. Ó, quer injetar aqui? Sim. Foi tudo? Uhum. Posso suturar aqui? Pode. E aí E aí Bora! Pode virar, vai! Barriga pra baixo Pode ser, entro Pode bater? É, bate Corre, corre lá! Corre lá, valeu Fê! Isso aí galera! Mais um trabalhinho muito bacana! Lari, valeu! Show de bola! Brunão, valeu! Marcel, valeu! Estagiários, beijos! Mais um dia bacana! A gente aqui trabalhando com cirurgia minimamente invasiva Estão acessando a articulação por artroscopia Fazendo infiltração de célula-tronco Pra ajudar nessa regeneração guiada do processo articular E esse bicho tem um conforto maior pra comer, né? A gente sempre visa aqui Bem-estar, qualidade de vida E é isso que a gente quer, né? Você vê que aqui a gente não poupa esforço Sempre trabalhando em equipe, né galera? Sempre em equipe Não adianta querer fazer tudo sozinho Um na anestesia, outro cirurgia Outro radiologia, célula-tronco, videocirurgia Esse é o segredo Pra que as coisas deem certo Somar conhecimento E mais um bichinho lindo Que a gente espera que dê tudo certo, né não? Seguimos aí Agora me fala uma coisa, Brunão Quantos projetos no mundo estão trabalhando com célula-tronco intra-articular? Assim que nem a gente tá fazendo Ninguém, né? É galera, aqui a gente não fica contente de ir pro Guinness não Acho que ir pro Guinness umas 10 vezes por ano, né? Mas é isso aí galera Veterinária de ponta Parceria, Consciência Animal, Safari Sempre buscando o melhor pros bichos Então, quer ver anestesista foda? Vem aqui, ó Quer ver nego de célula-tronco foda? Vem aqui Quer ver o Marcel que é bonito? Vem aqui Quer tomar um café comigo? É só colar aqui na Safari galera Beleza? Gostou desse episódio? Gostou da nossa vida de veterinário, né? Já sabe Se inscreva aí no canal Compartilhe com a galera Mostra que a gente tá fazendo uma coisa bonita Passa pra frente isso aí galera Muita gente tem animais E espera buscar o melhor Então as vezes a gente consegue ajudar de alguma forma Deixa seu comentário aqui Dizendo que o Marcel é lindo Que o Bruno é feio Entendeu? E cola na nossa aí Porque aqui veterinário é assim galera Sempre de forma nua e crua Com alto planejamento Você sabia que você ia ser gravada? Sabia? Paga de ter falado Provavelmente Ufa Porque aqui a gente não avisa não Aqui a gente vem na Tora Pra mostrar como é que trabalha na real É isso aí galera Devetes veterinários em ação Vamos lá 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 Vamos lá